Olá alunos, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ana Beatriz Viana, eu sou professora de língua inglesa e agora passo a atuar aqui como a sua professora durante este curso. Esse curso vai estar muito legal e eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Ele é dividido em 15 aulas. Essas 15 aulas serão disponibilizadas uma vez por semana cada uma, toda segunda-feira. Em cada uma dessas aulas você vai receber um vídeo com um episódio de uma história que nós vamos acompanhar ao longo do curso. Essa história relata a jornada da Rosa. A Rosa é uma jovem que decide fazer um intercâmbio no Canadá. A partir do momento em que a gente vai convivendo com a Rosa e vivendo com ela, as aventuras pelas quais ela vai passando no decorrer dessa trajetória dela, a gente vai aprendendo o inglês de uma forma muito lúdica e muito real, porque a gente vai passar por situações em que qualquer pessoa num outro país passaria também. Então essa forma mais contextualizada de aprender o inglês ela se torna muito mais eficaz e muito mais divertida também. Junto com esse vídeo você vai receber todo o material de apoio necessário para o seu estudo daquela semana. Ou seja, o conteúdo gramatical, o vocabulário a ser aprendido e as atividades propostas. As atividades elas são muito dinâmicas e muito interativas e elas visam trabalhar pronúncia, a escrita, o listening, ou seja, a sua capacidade de escuta, enfim, as habilidades necessárias para a boa aquisição da língua inglesa. Mas não se preocupe que você não vai estar sozinho nessa. Durante esse período de estudos seus, você pode contar com a ajuda dos tutores. Os tutores são os professores de inglês que vão estar lá à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida que vocês venham a ter durante esse período. Bom, a cada duas semanas nós teremos um fórum avaliativo, a cada três semanas teremos uma atividade de review, onde a gente vai rever todo o conteúdo dado até então e a cada quatro semanas a gente vai ter a nossa avaliação. Mas, de novo, eu não quero que você se preocupe, porque a avaliação, ela é feita para não só avaliar o seu desempenho, mas também para identificar qual está sendo a sua dificuldade naquele momento, se é que você vai ter dificuldade, e de forma que a gente possa orientar você a superá-las. Ah, nós teremos também lives. Essas lives vão ser bem legais. Nessas lives eu vou estar presente, e nela nós vamos trocar ideias, trocar experiências, falar a respeito de curiosidades da língua inglesa, dos aspectos culturais, dos lugares diferentes em que a língua inglesa é falada, enfim. Nessa live nós vamos ter, obviamente, a participação de vocês. Eu acho que vai ser uma troca muito legal, e vocês podem também aparecer com dúvidas, ou qualquer outra coisa que vocês queiram saber, que a gente vai ter o maior prazer em responder. E é isso. Eu espero que você esteja tão entusiasmado quanto eu para começar esse curso, porque eu quero que você se dedique bastante. Porque nós aqui do Instituto, ou seja, a coordenação pedagógica, os tutores, a equipe técnica e a teacher aqui, nós estamos nos dedicando muito para que você tenha a melhor experiência durante esse curso aqui. Parabéns por estar aqui, parabéns pelo seu interesse em fazer um curso de inglês, congratulations, e conte com a gente. Bye bye!